Música E aí, vale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, vai ser bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, no vídeo de hoje eu trago vocês o vídeo para falarmos sobre tudo, sobre a versão demo de PS 2022 e como é que ela vai funcionar. Eu irei passar para vocês todas as informações confirmadas relacionadas a como irá funcionar a demonstração do jogo, se teremos, se não teremos, como é que ela será, né cara? Porque já tiveram outros vídeos e tal, mas esse vídeo se é com informações concretas para nós esclarecermos de fato como será a demo do PS, beleza? E sim, isso tudo é certeza. Então me lembrando, clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal porque eu irei trazer para vocês tudo que for saindo relacionado a PS e FIFA até os seus lançamentos. É importante você também ativar o sininho, porque como eu estou postando dois, três vídeos por dia, hoje só sai um, mas normalmente sai dois, mais de dois, você sempre será notificado assim que sair o vídeo novo, beleza? Então vamos sempre ter tempo, bora para o vídeo. Bom, rapaziada, o vídeo hoje está sendo meio tarde, né cara? Só que tenho certeza que todos vocês vão ver da mesma forma, né mano? Por que eu estou gravando também dessa forma, para ser até mais rápido, para eu poder estar editando e também vou tentar fazer curto do jeito que vocês gostam, né cara? Então vamos lá falar, né mano, sobre essa versão demo, por que, mano? É porque tiveram vídeos e tal no YouTube de algumas pessoas falando sobre a versão demo, só que eram informações bem rasas, tá ligado? Nós ainda não sabíamos sobre ela, por isso que eu não tinha trazido vídeo para falar sobre ela, porque ainda nós não sabíamos de nada, né cara? E sim, eu vou passar para vocês como é que será a versão demo, até podemos considerar a versão demo entre aspas, tá ligado? Entre aspas, uma versão demo, por que? Como vocês sabem, normalmente funciona dessa forma, eles lançam a versão demo gratuita para as pessoas estarem testando a gameplay do jogo, para ver se melhor ou convém, para aí sim poder estar comprando a versão final, tá ligado? Então normalmente todos os jogos, principalmente os jogos de esportes, fazem isso, costumam fazer isso. Nossa, uma versão gratuita, uma versão bem mais limitada, obviamente só com os modos disponíveis, para a galera estar experimentando, para se preferir ou não comprar a versão completa. Só que exatamente por isso não terá a versão demo, terá e não terá. Por que? Porque o jogo do PES 2021 do Wii Football já será gratuito, tá ligado? O jogo já será gratuito, então não faria sentido da Colami lançar uma versão demo para as pessoas estarem testando para comprar o jogo, já que ele não será pago, tá ligado? Então sim, eles irão lançar uma versão gratuita para depois lançar outra versão completa gratuita. Então isso realmente não faria sentido algum ser feito. Mas sim, também seria um exagero nós falarmos que não terá demo. Por que, Manoelba? Porque funcionará da seguinte forma a demo do Pro Evolution Soccer, né rapaziada? Como vocês sabem, ao analisarmos aquele roadmap, que é aquele mapa de divulgação da Konami, eles confirmam que acontecerá o seguinte, né cara? A princípio teremos os conteúdos iniciais sendo disponibilizados, então basicamente eles irão lançar o jogo, mas não será o jogo completo. Ou seja, eles vão lançar tipo uma demo, cara. Eles vão lançar tipo uma demo gratuita, onde eles vão lançar só com algumas coisas pequenas disponíveis, tá ligado? E depois eles irão completando dentro desse mesmo jogo e vão colocando conteúdos. É claro, conteúdos gratuitos e também conteúdos pagos. Dentro dessa do que, entre aspas, seria a versão demo, mas já se trata da versão completa. Bom, quem não sabe, o lançamento do jogo em si, que seria assim já de uma versão demo, mas é o lançamento do jogo em si, isso aqui, a princípio ele funcionará como uma demo e está previsto para o dia 23. Eles confirmam que chegará no início do mês de... do mês não, chegará no início de outono. Mas ainda não sabemos o dia ao certo, mas a previsão mais próxima, mais provável, é com que seja o próximo dia 23 de setembro. Será possível jogar com apenas algumas equipes? Sim, no total, teremos nove equipes para estarmos jogando nessa versão demo, que é o Barcelona, o Bayern de Munique, a Juventus, o Manchester United, o Arsenal, o Corinthians, o Flamengo, o São Paulo e também o River Plate. Teremos, no total, essas nove equipes para nós estarmos jogando tanto online quanto em partida rápida, né, rapaziada? É claro que os estádios ainda não dá para saber, apesar dele estar falando local matches, então local são sim as partidas, né, cara? Então aparentemente é o que me dá a entender que já no lançamento teremos todos esses estádios, essas equipes presentes, já que todas essas equipes têm sim estádios presentes em futebol, né, rapaziada? Então sim, devemos ter todos os estádios, mas essas equipes. E a princípio, nessa versão demo, será assim, jogável, o course platform estará assim, ativado, só que não daquela forma mais completa, como nós já sabemos que será mais para frente, né, cara? Ou seja, lá para o início de outono funcionará dessa forma, mas depois, para o meio do outono, para o final, eles irão completando ainda mais o jogo, colocando o modo do My Club, eles vão colocando aquele passe de temporada, mas já no lançamento do jogo só teremos apenas isso, né, cara? Apenas isso, só essas nove equipes para nós estarmos jogando online e também teremos o PS5 jogado com o PS4, é claro, o PS4 com o PS4 e também o Xbox Series jogado com o Xbox One. Então funcionará dessa forma no lançamento do jogo e só isso teremos, rapaziada, no lançamento do jogo isso é certeza. Então por isso que eu posso falar para vocês que, entre aspas, já é uma versão demo, né, cara? Só que depois, dentro dessa mesma versão demo, entre aspas, eles vão sim completando ainda mais o jogo. Então é importante você se atentar nessa informação, tá, rapaziada? Também foi confirmado que no começo, como supor assim, que o jogo sair, não terá para o mobile e nem para o PC, tá, rapaziada? No início de setembro, quando sair essa versão que eu acabei de falar para vocês, com essas novas equipes disponíveis, com esses estádios, com esse cross-plataform entre consoles, não teremos versão para PC nem para mobile, beleza? Então a versão para o PC e mobile chegará para o meio, para o término do outono, né, galera? Então sim, a primeiro momento só chegará para os consoles Wii Football, não estará disponível para o mobile. Isso é importante vocês se atentarem também, né, velho? Então essa versão demo, que é uma versão já do lançamento do jogo, só que é uma versão meio mais limitada, só para teste, só para a galera se divertir, saber como que será o Wii Football, não terá disponível para o PC nem também para o mobile, né, cara? Então só chegará para os Playstations e também para os Xbox, beleza? Tanto da antiga quanto da nova geração terá esses modos disponíveis. Então, esse dia 23 de setembro eu posso atentar mais a vocês que são sim e jogam nos consoles, né, cara? Porque quanto a PC e mobile, é claro que teremos que esperar mais um pouco para sabermos de tudo isso. Isso também é bem interessante. É claro que mais para frente vão chegando outros conteúdos, né, cara? É claro que o mapa inicial mostra que o início de outono chegará esses conteúdos. Essas equipes, pequenas equipes, poucas equipes, na verdade. E mais para frente eles vão colocando o Club Selection, aquele modo que ainda não conhecemos o nome, mas será assim o modo que irá substituir o MyClub, irá assim ampliar ainda mais o cross-plataform presente, aí sim, será jogado com o Steam também, teremos o Playstation que jogava com o Xbox, teremos o Pass de Temporada. Aí sim, mais para frente outras coisas vão chegar, como a Master League, o Ruma Estrelato, por isso sim que essa é uma versão demo, mas em si não é uma versão demo, né, galera? Mas sim, vai servir para nós estarmos testando e ser essa é uma versão bem limitada. Mas sim, essa que eu falei para vocês, apesar de poder estar considerando uma versão demo, como vai ser limitada, assim, já se tratará de fato do jogo final. Então dentro dessa versão que eles vão lançar, eles irão se completando ainda mais. Então isso também é bem interessante, né, rapaziada? Saber que vai sim funcionar dessa forma o próximo eFootball, né, cara? E é claro, vamos ter que esperar, porque o dia ainda nós não sabemos, sabemos muito pouco sobre o dia em que ela será disponibilizada, o que sabemos é que será no início de outono, né, rapaziada? Mas o dia mais provável, realmente, é dia 23, é claro que deve variar de uma semana, de uma semana para mais ou para menos. Então vamos aguardar para ver o que a Konami irá fazer e o que irá acontecer, né? Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido. Lembrando, clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal para não perder mais nada, eu irei trazer para vocês todas as atualizações que teremos relacionadas a PES, e fiquem para vocês, irão conferir tudo aqui no canal. Eu fico por aqui, até a próxima e falou! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri